Música Vocês estão sabendo que vai entrar personagem novo? Tô sabendo não, me conta aí Ah, conta pra gente, opa Já pode, senão Vai que eu leve pito Melhor não, né? Espera, espera Eu acho que não Bora lá, gente Posições Silêncio Vai dar a volta, tá bom? Primeiro você está jogando Lembra quando você puxar a põe, falta muito Atenção Meu Cuidado bom Onde você está passando E tal Odu Foi alguém que foi pra cumprimentar ele meio que estranhando, né? Tá Estamos aqui no bastidor de casamento Sérgio 15 anos atrás E Joana Olha aí, a cabeleira Joana Ruiva Agora um tour pelo nosso cenário Aqui é o corredor onde a gente sai Não tem nada O nosso papel de parente famoso Eu vi Nossa cozinha Eu vi vocês crescendo nessa casa Vocês não podem entender O arco, o famoso arco que a gente sai várias vezes Nossa cozinha O som ali com a câmera Nossa sala Ah, essa sala Lembra que tinha um sofá de caranguejo aqui? Temos nossos brinquedos As caça-fantasmas Aqui o geleca Os brinquedos que não funcionam A nossa parede do Pac-Man barra Mario Ai meu Deus É a última cena Acabou, Teozinho Foi bom Agora tudo novo, camaradinha Obrigado por tudo Não chore Foi um prazer Vou trazer o cenário pra você Você é um monstrinho E aí? Fim pra esse cenário, Teozinho Fim pra esse cenário Fim pra esse cenário Sala A despedida é só do cenário ainda Mas é assim, gente É só um cenário Ainda tem meses Mas é assim Ah, é vídeo Ah, é visto É vídeo Tchau cenário Tchau casinha Tchau casa de Sérgio É Sérgio Sérgio Não, Sérgio Eu tô filmando Porque eu sou dessa Ai, mentira E a gente tá aqui Se ajeitando Tá bom, Gal Silêncio, por favor Atenção Gravando Polícia civil, mesmo Se viu, viu Se não viu, já era Tá sem cola Tem outro Desse, Júlio A colinha dele Tá bem Vou botar uma doutora Triga Posso pegar a cabeça aqui? Você pode tudo Estamos aí Gravando o clubinho Será que passou O último dia Acho que sim Hoje é o último dia do clubinho Tchau, clubinho Magabelo Eles entram De repente Eles podem entrar no fechão Nossa, super recepto Com cara Muito legal A gente faz aqui E aí eles vão sentar aqui É isso? É, senta aí Olha ali, ali, ali Isso, a mão tá do lado Aqui a gente monta Um planinho aqui A ação Galera, último dia de gravação Aqui no cenário da Onze Onde o Sérgio trabalhou muito Desde a primeira temporada Galera Galera, tchau Vai acabar Muito obrigado por tudo, hein, Onze Hoje acabou Acabando Última cena ali rolando Fui Vambora, acabou Última vez no cenário Da Onze Acabou Última cena sendo gravada Olha aí, ó Acabou a gravação Escondelígio Ali Meu cenário preferido de gravar Vou mostrar aqui pra vocês, ó Minha cadeirinha Que o Pinóquio Já virou o trono do Pinóquio, né Onde ele vive nessa cadeira Praticamente Vocês conhecem esse lugar? Ó Essa é a cidade cenográfica De Poliana Moça Já já vou gravar aqui hoje Pra quem não sabe Sou o Pinóquio Falta só fazer a maquiagem Pra começar a gravar E ó Segredos aqui da novela Aqui já tem a padaria Pra lá tem a casa dos personagens Pra cá já tem a gula pop Escola E comunidade É tudo muito perto Então, por exemplo Escola, comunidade Escola, comunidade Padaria Tudo muito do lado um do outro Como se fosse uma rua E esse é o segredo da televisão de hoje O que mais vocês querem ver Último dia no cenário Casa de Rútico lá Equipe toda reunida Um beijo Eu e Renatinho aqui Último dia no cenário Mas a novela continua Vamos embora E a novela continua Vamos Obrigada Beijo, querido Olha só, minha gente Último dia no cenário Mas a novela continua Olha a Renatinha Último dia no articular Mas continuamos Sim, com certeza Continuamos Tá vendo, minha gente? Tantas emoções aqui nesse cenário, né? Cinco anos gravando nesse cenário, tá bom? Obrigada, Renato Obrigada, querida Obrigada Tchau Tchau, minha gente Agora eu vou embora Será que o carro tá esperando? Lá, tá, né? Tá A Renatinha Pinto e obrigada tchau olha me voca que tá aqui para gravar uma externa é uma loucura essa gravadora externa não é tem que ter muita vacina é muita a gente sem né tem mesmo né deixa eu lascar boa boa olha só oi dá hora que já tá comendo olha vai lá ó dá hora comigo olha só eu sou muito muito vou estar na cidade dele amanhã a minha cidade amanhã pra grande Praia Grande, lá no Falaço das Artes, hein? Vamos lá assistir a 8 horas, 9 e meia? 9 e meia, da noite? 9 e meia. É isso, vocês estão lá. Tá vendo? Que legal ficar aqui, né? É muito legal aqui, é roçoso, né? Já gravou aqui uma vez? Não, vocês já olham aqui? Também não, primeira vez. Bonito, né? Muito. Ah, burruca só. Ó a Luísa aqui, ó. Olha o olho da Luísa, gente. Olha esse olho. Olha elas, maravilhosa. Que olho é esse, né? Olha só. Nossa, seu amigo, seu de galera. Olha que lindo. Olha que lindo. Salve, prática, meu filho. Olha que tava gravando agora. Por favor! Por favor. Gravando. Capítulo 122, cena 36. A novela tá acabando. Ok, pessoal, vamos lá. Continuamos aqui gravando. Eu tenho uma meia. Esse evento, cara, meu Deus. Parte do elenco aqui, olha. Opa! É, um assunto muito muito, cara. Era um assunto muito, assim. Parte do elenco, olha, animados. Uma gravação. Bastidores, nós estamos aqui gravando. Nessa temperatura europeia. Tá, deve estar menos 4 graus. A sensação térmica. Aqui, olha. Olha lá, Vanessa. Tá vendo todo mundo aqui? É lá, Otto. E a Thaís, que é o Florentino. Não, não. Eu tinha problema. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí a Thaís, tá vendo? Aqui a Thaís, tá vendo? Aqui a Thaís. Aí a Vanessa, aqui o Paulo Américo. Só isso, fechadinho. Vamos lá. E aqui a gente. E aqui a gente. Que a gente apareceu? Agora eu tenho que ficar sem voltar. Que ventania é essa? Nós estamos aqui, na externa, na cidade sonográfica. Com a sensação térmica de 5 graus. Olha isso. Então vamos gravar, né? Muito. É já. E aí, galera. Hoje a gente tá aqui fazendo uma estela bem bacana. Ah, muito. Umas cenas gostosas, um clima gostoso da galera. Já me pedi pra você. Essa camisa, eu não gosto. Ela é quente, ela é curta. Você não soube trabalhar, Marcinho? Mano. Fala, galera. Reunião de vilões aqui. Ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A gente vai aparecer no The Noite do Danilo Gentili. Com a galera toda aqui do programa que tá fazendo. Tá vendo? Tô aqui gravando um videozinho pra vocês aqui. Vamos fazer um vídeo pra moçada aqui? Vídeozinho pra onde? Pro TikTok. TikTok? É. Então tem que ser dançando. Não. Não vai dançar, não. Acorda, Pedrinho. Ah, não? Acorda, Pedrinho. Ah, mano.